E aí galera do YouTube, eu falo Felipe, eu vou deixar mais um vídeo e um vídeo só de explicação. Eu não tô colocando vídeo essa semana, porque tô meio cansado um pouco, tava numa semana de prova aí, então é bem, bem dificinho. E assim galera, vai voltar os vídeos, mas vai voltar, deixa eu ver aqui no calendário. Vai voltar os vídeos em outubro, a partir da quarta, porque já vai sair vídeo que vai ser lançado de Minecraft. Outra coisa, galera, que eu vou avisar, não sei o jogo, mas vai voltar. Eu vou dar uma paradinha na série de Minecraft, eu tô pensando em fazer uma série de Harry Potter, que são muitas, já tô baixando os jogos, eu já baixei quase em todos. Também eu comprei uma placa de captura pra PS2, né, que eu tenho, tô tomando os jogos lá. Mas eu vou jogar alguns do PC, ó, você pode ver que já tô baixando aqui. Então galera, então, só um aviso aí simples, espero, continue a ser inscrita aí, não se inscreve, então obrigada pelo apoio do canal e até o próximo vídeo. Falou!